Olá galera, tudo bom? Hoje eu vim gravar um vídeo que vocês estão me pedindo muito, que é o que sobrou do meu material escolar no final do ano. Eu já gravei vídeo comprando meu material para 2019 e mostrando ele completinho para vocês, para quem ainda não assistiu vai estar passando aqui em cima nos cards. Mas eu não tinha feito esse vídeo ainda e vocês estão me pedindo muito para eu fazer, então aqui estou eu para mostrar para vocês como ficou o meu material, gente. Eu mostrei ele certinho para vocês esse ano, no comecinho do ano, como ele estava. Ele estava todo novinho, certinho e agora vamos ver se ele continua daquele jeito, né gente? Que no final do ano tem bastante coisa que quebrou, bastante coisa que estragou e a gente vai conferir como que está o meu. Então agora vamos ver como ficou o meu material? Então eu vou começar mostrando para vocês a minha mochila, que muita gente pergunta de onde que é, ela é da Pukê, tá gente? Comprei na loja da Pukê mesmo. Ó, aqui na frente ela está novinha, ela só está um pouquinho suja e um pouquinho riscada aqui nessa parte. Isso daqui dá para passar um paninho e ele sai. Deixa eu ver se tem alguma coisa. Tem, gente. Já vamos começar com as coisas, né? Papel. Será que tem alguma coisa escrita? Não, gente. Papel branco aqui rasgado e amassado. Lixo, né? Atrás é a pior coisa. Por causa que lá na minha escola tem escada, então a gente vai subindo e vai arrastando. Então suja muito, ela está muito suja. Aqui ela está muito ralada, olha aqui embaixo. Ai, que... Não, gente, vocês não vão acreditar o que tem aqui. Meu Deus. Aqui em casa, quando eu chego da escola, deixo a minha mochila lá na sala. Aqui tem muita lagarta aqui em casa. Então, por causa dos coqueiros, assim, as lagartas vão indo e depois elas ficam fazendo casulo em casa. Mas eu não sabia que tinha um casulo na minha mochila. Dá para vocês verem? Ó, chega perto aqui. Tem um casulo. Ainda bem que está vazio que não tem borboleta, né, gente? A rodinha está um pouquinho riscada, ó. Mas está funcionando normal. Então, agora, chegou a hora da gente ver o que tem dentro da mochila. Estou com medo. Já pensou sair uma barata daqui? Já tem casulo de lagarta? Vai, vou tirando assim, sem ver, vai. Ah, minha cola em fita. Ó, gente, essa cola em fita aqui, ó. Ela acabou, gente. Ela era muito boa, mas ela acabou rapidinho, porque eu usei muito. Então, isso daqui tem que ir para o lixo também, né, porque não dá mais para usar. O que é isso? Uma blusa, gente! Tem uma blusa de frio que eu nem sabia que estava aqui dentro. Meu Deus, tudo amassada. Aqui tem um kit de caneta, ó, gente, canetinha colorida. Aqui tem um corretivo em fita. Gente, eu nem lembrava que eu tinha esse corretivo. De donut, azul. Nossa, eu não lembrava. Comprou um novo, né? E comprou um novo porque não lembrava desse. É. Gente, fazia tanto tempo que eu não abria aqui, eu não sabia que eu tinha corretivo em fita. Eu comprei um novo, mas aí eu uso para deixar ele de reserva aqui em casa, né? Deixa eu ver o que é isso. Caixa de giz de cera. Na lista sempre pede, mas a gente nunca usa, gente. Esse giz aqui está intacto, novinho. O que é isso? Gente, o que é isso? Um elastinho de cabelo, que eu nem sei de onde que veio. Aqui tem essa caixinha de coração que ficava clipes, ela está bem suja. Não sei onde estão os clipes, está vazia, né? Deixa eu olhar aqui dentro. Acho que eu achei os clipes. Gente, está tudo solto os clipes aqui. Nossa, aqui tem o meu chaveiro da albosca que eu tinha perdido. Achei. Aqui os clipes, ó. Tem moeda. Ó, gente. Será que tem mais dinheiro? Aqui no fundo está cheio de clipes, gente. Muito... Mais dinheiro! Estou rica, gente. R$2,10. Aqui, papel de bi. Ai, meu Deus. Quase que minha mochila cai, gente. Aqui tem o meu álcool em gel, super cheirosinho de morango. Papel, vamos ver o que é. Tão, 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 tão. Ai, gente. É uma cartinha de uma seguidora que ela me deu. Olha que fofa. É a... Ana Júlia. Beijo. Clipes. Clipes. Arame da apostila. Que tá cortado. Que tá cortado. Mais papel de bis. Gente, desistiu. A cara do meu álcool. Onde surgiu esse monte de bis? Cada papel de bis que eu tirou. Gente, tem muita moeda. Olha isso. E foi tudo isso que saiu desse bolso. Que a maioria era papel de bis. E agora, vamos ver o principal, gente. Tã, tã, tã. Não vou dar muito spoiler. Vamos tirando as coisas. Os stories eu vou deixar por último. Vou mostrar primeiro a minha agendinha, ó. Cuidei muito bem dela. Ela tá muito bonitinha, ó. Aqui eu guardei várias coisinhas, papelzinhos, que a gente ganha na aula. Nossa, no começo do ano, eu enfeitava muito minha agenda. Vocês não têm noção. Olha, era um carnaval. Tinha glitter. Tinha um monte de marca-texto. De post-it. De post-it. Olha isso, gente. Era muito carnaval minha agenda. Mas depois que a gente ia vendo que não dava tempo de ficar enfeitando no meio da aula, né. Aí, eu voltei a usar normalzinha, ó. Só com caneta azul mesmo. Mas, enfim, a agenda tá certinha. Bem cuidadinha, ó. Eu só uso ela pra ela anotar os dias de prova, as tarefas de casa. E o que eu fiz foi esse marcador de página aqui de unicórnio. Tem coisinha aqui no canto. Vou pegar pra gente ver. Ah, esse daqui é uma cartelinha de post-it, gente. Que eu quase não usei. Que eu também fiquei com muita dó. Porque são aqueles post-it bonitinhos, ó. Eita. Ó. Mas ano que vem eu vou usar pra decorar meu caderno. Porque eles são muito fofinhos. Ah, o meu dicionário, ó. Que eu mesma fiz essa capa linda aqui de unicórnio. Atrás aí tá um pouco sujinho, né, gente. Meu Deus, gente. Olha aqui em cima. Tá preto. E aqui embaixo também tá preto. De sujeira, mas depois a gente passa uma borracha e sai. Gente, eu não lembrava que eu tinha isso. Olha que lindo. São post-its de unicórnio. Tá lacrado. Eu não usei nenhum. Nossa, muito lindo. Eu vou usar ano que vem, olha. Eu vou tirar os stories. Vou deixar aqui no canto pra depois eu mostrar pra vocês. E agora vamos para os cadernos. Vamos começar com esse. Que é de História, Geografia e Ciências. O meu de pandinha. Sobrou folha. Gente, nenhum caderno meu acabou. Ano passado, que era no quarto, ela acabou. Esse ano eu achei que a gente ia usar muito. Mas não acabou nenhum, ó. Sobrou folha. Porque a gente usou mais a apostila. E, ó, eu usei dois adesivos. E, ó, gente. Esse caderno era muito colorido, ó. Eu sempre ficava grifando tudo. Aqui tem desenho. Caderninho normal, gente. Tá novinho. Muito bonitinho. Agora vamos para o de inglês. Que é esse daqui, ó. Do My Pet. Ele tá bem sujinho atrás, né, gente? Mas vamos ver por dentro. Esse eu também usei dois adesivos. E por dentro, gente, o caderno tá novinho, ó. O meu desenho aqui fofinho. Eu cuido bem dos meus cadernos, ó. Eu uso bastante caneta colorida. Bastante marca-texto. Ó, gente. Tem algumas orelhas pequenininhas. Mas é por causa da mochila, né? Que a gente coloca e vai amassando, ó. Tipo aqui. Não tem problema, né, gente? Isso é normal. Vai amassando as folhinhas. Agora vamos para o de português. Aconteceu uma coisa terrível com ele no meio do ano. Pra não contar toda a história pra vocês de novo, vocês assistam o vídeo que vai tá aqui em cima nos cards de como ficou o meu material no meio do ano. Nossa, esse foi o que eu mais usei adesivo. Eu usei... Dez adesivos. Por causa que eu peguei esse daqui pra colocar a matéria nos cadernos. Por isso que ficou tão usado. Aqui língua portuguesa. Começa o caderno. Esse daqui é muito colorido porque a gente faz bastante tabelinhas de verbo. E eu gosto de fazer uma de cada cor. Esse caderno aqui é bem coloridinho. E agora vamos para o último caderno, que é o de matemática, gente. Esse daqui foi a capa que eu mais gostei quando eu comprei. Que é esse daqui da Capricho de Unicórnio, ó. Ele é muito lindo. A capa dele tá muito suja, gente. Aqui tá enrugado em cima. Não sei se caiu água ou se é alguma coisa, ó. Adesivos eu não usei nenhum. E, gente, sabe o que eu tô pensando? Como eu vou ter que usar os cadernos ata que não tem adesivo? Eu tiro aqui a folha. E aí eu guardo na minha escrivaninha pra eu ir decorando. Como eu não usei, né? Ó, que matemática. A gente usou bastante esse caderno. Esse caderno foi o que a gente mais usou, ó. Bem coloridinho também, cheio de contas. Ó, também sobrou folha. E aqui atrás, onde tem esses negocinhos pra gente anotar, eu anotei recadinho da reunião de pais. Então foram esses meus cadernos, gente. Eles estão novinhos, bem bonitinhos, todo coloridos. E agora vamos pra postila, né? O livro de inglês. Gente, ela tá um pouco dobradinha aqui em cima, ó. Mas eu já dobrei que tava assim. Uma orelha grandona, né? Aqui em cima também tá assim, ó. Embaixo. Ele é de brochura. Eu não gosto muito. Eu gosto mais das apostilas de espiral que dá pra gente dobrar. É só uma de inglês por ano. Que tem oito unidades dentro. Já as nossas apostilas, a gente tem oito apostilas no ano. E aqui na mochila só tá a apostila oito, né? Porque eu não levo todas. Todo dia de aula a gente vai usando da um até oito. Essa é a nossa última, ó. Tem um aramezinho aqui em cima, né? Aqui embaixo, como sai o arame. Tá com orelha. Ó, gente. Tem todas as matérias. Português, matemática. Deixa eu mostrar aqui dentro pra vocês, ó. Tem matemática. Complemento de matemática, também conhecido como geometria. Português, ciência, geografia e história. E o sistema das minhas apostilas é o sistema etapa. Alguém aí também tem apostilas do sistema etapa? Deixem aqui nos comentários. Nossa, gente, aqui dentro tem muito papel. Ó, aqui tem a nossa apostilinha de robótica. Que a gente faz aula de robótica, ó. Gente, robótica é uma matéria que eu só tiro 10, mas eu não gosto. Sério, gente, é muito chato. Eu não gosto muito, não. E, ó, falando em robótica, aqui tem o adesivo da robótica. Olha isso, gente. Isso daqui é uma folha de adesivo? Tem até um aqui no meu dedo. Olha, isso daqui é mais pra uma onda do que pra uma folha. Tá tudo amassado, porque a gente só joga na mochila e vai embora na hora que acaba a aula de robótica. Olha isso, gente. É por causa que aqui, deixa eu achar uma página pra eu mostrar pra vocês. Tem umas partes que tem um espacinho que é pra gente montar a programação. Aqui, ó. Pra gente montar a programação com adesivo, igual tá na lousa. Então a gente cola, mas sobra um monte. E aí depois eles falam pra gente trazer pra casa e só serve pra amassar. Aqui não tem muito papel, mas eu vou deixar pra depois, ó. Eu vou mostrar a minha pasta. Essa é a pasta com todas as minhas provas. Ah, e aqui dentro tá o meu caderno de redação. Não caderno de redação, é tipo uma apostila, né? Um livrinho que a gente faz as atividades de redação, ó. Também tá bem dobradinho, né? Com bastante orelha. Olha isso, Mário. E aqui tem as atividades, ó. Gente, aqui tem todas as minhas provas, só que eu não vou mostrar pra vocês. Porque tem muita e esse vídeo vai ficar muito longo. Então no final do vídeo, como vocês estão me pedindo muito, eu vou mostrar o meu boletim. Gente, olha isso. Minha mochila tá muito suja lá no fundo. Agora eu vou tirar todas essas coisinhas daqui e vou mostrar os meus estojos pra vocês. Eu tenho dois estojos, esse daqui que é o Sempens da Kipling, é um pink. E esse roxo com glitter. Eu vou mostrar primeiro de glitter. Ó, quem viu o que tem aqui. Aqui tem esse marca-texto em gel, que não é um batom, gente. É um marca-texto, ó. Que minha mãe me deu depois, ele é rosa. Tá novinho. Tem esse marca-texto laranja. É o Mini Stabilo Boss. Tinha o rosa e o azul, só que eu tenho que procurar, porque eu não sei onde tá. Tem essa caneta aqui, ó. De unicórnio, que é preta. Ela tá novinha. Também tem esse marca-texto em gel, ó. Que eu quase não usei. Eu preferi usar o líquido mesmo. Ó, mas sobrou bastante. Dá pra reaproveitar. Aqui tem um lápis. De unicórnio. As minhas borrachinhas que desmontam aqui de panda e de koala. Que eu nem usei, gente. Porque é mais pra enfeitar, né? Não apaga muito bem. Aqui tem a minha lapiseira. 07. Da Pentel. Que tá novinha também. Um lápis sem ponta. Uma caneta roxa. Ó, tem essa caneta aqui que minha mãe me deu. É um gatinho com um pompom muito fofo. E a ponta fininha, muito fina. Acho que chega a ser mais fininha do que a da Estadil. Aqui tem aquela caneta invisível que eu mostrei pra vocês no começo do ano. E você usou? Não, né, gente? Por causa que é mais pra brincadeira. Porque ela invisível não dá pra gente usar no caderno, né? Tem esses três mini marcateços aqui da Faber que eu ganhei. Minha lapiseirinha de unicórnio. Eu quase nem usei. E mais dois lápis, gente. Um mais grossinho e o outro normal. Que eu uso na aula de artes. Aqui no meio tem meus lápis de cor. Eles eram de 36 cores. Agora tem 35, gente. Porque sempre quando eu conto tem 35. Mas eu ainda não descobri que cor que tá faltando. Eu não usei muito. Eu usei mais ou menos. Pra não falar que eu não usei, né, gente? Eu uso mais na aula de artes. Eles tão novinhos, só que tem uns que tão menores. E aqui tem canetinha. Nossa, gente. Tem até caneta, ó. Da Estabilo, que era pra tá no outro estojo. Mas tá aqui, mas tudo bem, ó. São canetinhas. Aqui tem as canetinhas, que são as duas da Faber-Castell. Que são de duas cores. Que eu quase nem usei canetinha, gente. E aqui o meu giz de cera, ó. Que é aquele lá, com várias pontinhas. E, gente, não tem nada estragado. Nada quebrado aqui nesse estojo. Então esse estojo tá novinho. Dá pra usar ainda as coisinhas que tão nele. Agora vamos para esse, que é o meu estojo principal. Que eu levo todo dia. Ah, ó. Aqui por fora tem esse cachorrinho que eu coloquei. E aqui o meu macaquinho. Que já tá bem velhinho, gente. Porque é o terceiro ano que eu uso esse estojo. É a Ana Lúcia. E olha, por fora ele tá assim, um pouquinho sujinho. Mas depois é só lavar. Que fica novo. Agora vamos abrir. Aqui, gente, tem todas as minhas canetas da Uniball. Essas em gel foram minhas todazinhas esse ano. Eu usei bastante. Gente, gostei muito. As que eu mais usei foi essa verde água metálica aqui. E essa meio rosinha, meio salmão. As únicas que eu não usei muito foram as de glitter. Porque eu achei que elas transferem muito. E elas têm a ponta mais grossa. A gente até sente o glitter saindo da caneta, gente. Mas eu gostei bastante delas. Tem as da mesma marca que apagam. Que também são muito boas. A minha lapiseira da Faber-Castell verde água. Ó, 2.0, que é a ponta grossa. Ela tá com um pouco de cola aqui, gente. Tá um pouquinho colando. Não sei porquê. E ela tá um pouquinho suja. Mas ela ainda tá novinha. Dá pra usar. Funcionando muito bem. Em outra lapiseira 2.0. Essa daqui é a CIS. Tecno CIS. É muito boa. Aqui o apontador dela também é muito bom. Todo mundo pede emprestado, né? O apontador da lapiseira. Aqui as minhas estabilos que estão novinhas. As de ponta fina e as de ponta grossa. Que eu uso pra fazer margem. E aqui é a hora da bagunça, gente. Tem post-it. Aqui é a minha tesoura. Que lá no vídeo de comprando meu material, eu comprei outra. Porque eu tinha perdido. Mas, ó, eu achei. Ela ainda tá novinha, que tem a capa. Então, já tem uma reserva. Aqui é a minha régua, ó. Que é aquela flexível. Eu coloquei aqui glitza. Olha, ficou bem bonitinho. Tem essa caneta que eu não tinha no começo do ano. Que eu ganhei de cachorrinho. Muito fofo. É azul. Minhas colas. Bastão e líquida. Que já estão acabando. Aqui eu tenho meu apontador. Ele tá bem sujinho. Tá funcionando. Só que ainda quebra as pontas dos lápis bastante nele. Aqui tem a minha fita decorativa, ó. Que eu coloquei o refio e ainda tem. É muito fofa de flor. Meu grafite 2.0. Que ainda tem dois grafites. Aqui tem também grafite 09. Que é dessa lapiseira aqui nova. Que eu ganhei. Aqui tem a minha fita corretiva. Que como eu disse pra vocês. Eu não sabia que tinha aquela na mochila. Então, eu comprei essa. Que é muito boa. Aqui tem a minha borracha, gente. Na verdade, a minha borracha tava minúscula. Tava desse tamanho. E eu perdi. Então, a Ana Clara me emprestou essa, ó. Que ela é bem magrinha e nem cabe mais aqui na capa, gente. Ó, ela cai. Mas pelo menos apaga, né? Ó, aqui tem um papelzinho. Que é do último dia de aula. Que eu tinha que levar salgado. Aqui tem um post-it. Eu tenho as minhas três brush pens da Koi. Que eu comprei lá na Liberdade, gente. São cores muito lindas. Eu tô tentando aprender a fazer lettering. Olha, a pontinha é assim, ó. Elas tão novinhas, porque eu comprei agora no final do ano. Tem essa caneta azul. Que a Ana Júlia me deu. Essa daqui com as quatro cores básicas. Que tá novinha. Essa daqui que também é de quatro cores. Mas é colorida. E aqui é silicone, gente. Ela é muito boa de escrever. Tem essas duas cis-gelics. Que eu ganhei da Ana Clara, gente. Elas são muito boas. Muito lindas, ó. Elas tão novinhas. São canetas em gel. Tem essa caneta preta aqui da Mona Lisa, gente. Que minha avó me deu quando a gente foi viajar. Aqui tem a minha caneta que apaga. Que ela ainda não acabou, gente. Tá durando bastante a minha rosa. E aqui os meus marca-textos da Estabilo. Tom pastel. Eu não tinha no começo do ano a cor amarela. Então eu comprei. Eu gostei bastante. E, gente. Esse é meu estojo, ó. Aqui no finalzinho tem esses papeizinhos. E olha, ele tá bem sujinho aqui na ponta. Com pontinha de lápis. Mas é só a gente lavar que ele fica novinho. E olha. Esse é o meu boletim. Vai estar passando aí na tela as notas. Como eu falei pra vocês. Eu passei direto. Foram notas muito boas. A minha menor nota foi no primeiro trimestre. Que esse ano não foi bemestre. Foram três trimestres. E a minha menor nota foi oito. Que é uma nota boa, gente. Só que pra mim, na primeira vez que eu vi que eu tinha tirado oito, eu levei um sustinho, né? Por causa que ano passado, todas as notas eu tirava dez no quarto ano. Porque era um conteúdo bem mais fácil, né? Então eu vou falar minhas notas rapidinho aqui por sequência e por trimestre. Língua portuguesa. No primeiro trimestre foi nove e meio. No segundo trimestre foi dez. E no terceiro trimestre foi dez. Em matemática. No primeiro trimestre nove e meio. No segundo foi dez. E no terceiro foi nove e meio. Complementos de matemática. No primeiro foi nove. No segundo foi nove e meio. No terceiro foi nove e meio. Educação física. Nos três trimestres foram dez. Em artes também. Nos três trimestres eu tirei dez. Em inglês. No primeiro trimestre foi oito e meio. No segundo foi dez. E no terceiro foi dez. Em dança. No primeiro foi nove. No segundo nove e meio. E no terceiro dez. Um karatê em natação, gente. Aí tá zerada a nota. Tá zero. Mas eu não tirei zero porque eu não faço essas aulas. Porque é opcional. Ciências. No primeiro trimestre eu tirei oito. No segundo dez. E no terceiro dez. Em robótica. Nos três trimestres eu tirei dez. Laboratório de ciências. No primeiro foi nove. No segundo dez. E no terceiro dez. Em redação. No primeiro foi nove e meio. No segundo foi dez. E no terceiro foi nove e meio. Em História, no primeiro foi 8, no segundo foi 10 e no terceiro foi 9,5 Em Geografia, no primeiro foi 9, no segundo foi 8,5 e no terceiro foi 10 Bom, gente, esse foi o meu boletim com as minhas notas Pra mim, o quinto ano não foi tão difícil As minhas notas, algumas caíram em algumas matérias em relação ao ano passado E agora eu tô com medo do sexto ano, gente, será que é muito difícil? Mas como eu disse pra vocês, eu acho que estudando a gente consegue notas muito boas, né? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, foi bem divertido de gravar pra vocês Se gostaram, não esquece de dar o like e se inscrever aqui embaixo no canal Eu vou ficando por aqui, um beijão e até o próximo vídeo, tchau!